Fala pessoal, eu sou o Mauro, economista do Porquê, começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E nessa semana teve reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que decidiu baixar mais uma vez a taxa de juros básica da economia, a Selic. Então a Selic, ela ficou um tempinho lá em seis e meio, e aí logo depois que a reforma da Previdência estava mais encaminhada, o Banco Central decidiu começar um ciclo de queda de taxa de juros. Então foi cortando 0,5 pontos percentuais, depois mais 0,5, depois mais 0,5, depois mais 0,5, ela chegou em 4,5 no fim do ano passado. E nessa semana a gente teve a primeira reunião do COPOM e o Banco Central decidiu cortar mais uma vez a Selic, só que agora um pouco menos, em 0,25 pontos percentuais. Eu estava meio que sinalizado no ano passado que poderia ter mais um corte adicional e depois pararia. E esse corte adicional veio agora logo na primeira reunião em janeiro. O que o Banco Central está dizendo para justificar esse corte? Na hora que sai a decisão do COPOM, tem o comunicado do COPOM. E o que está no comunicado do COPOM, muito do que está no comunicado do COPOM, estava nas reuniões passadas, essa justificativa. A gente tem uma recuperação gradual da economia brasileira. A economia brasileira passou por uma crise enorme em 2015 e 2016, com quedas substanciais de PIB e aumento do desemprego. Depois ela vem se recuperando, mas num ritmo muito lento. Então a expectativa é que ela acelere um pouquinho esse ano, mas ainda muito gradual. Então tem muita capacidade ociosa, ainda tem muito desemprego, muita capacidade ociosa na indústria, o que dá ao Banco Central uma certa tranquilidade para baixar o juros sem ter muita pressão inflacionária. Além disso, as taxas de juros no mundo estão baixas, que também deixam o Banco Central mais confortável para baixar a própria taxa de juros. E na hora que a gente olha para as medidas de inflação, medidas de expectativa de inflação, elas estão bem tranquilas. Então na hora que a gente olha, por exemplo, para esse ano, a expectativa de inflação ainda está abaixo do centro da meta do Banco Central. Lembrando que esse ano o centro da meta é 4%. E as de 2021 e 2022 estão ali certinho no centro da meta. Então o Banco Central está com bastante credibilidade também. Uma certa tranquilidade para fazer essa queda na taxa de juros, mais uma no caso. Bom, a gente falou que a inflação está confortável, mas a gente olha para o fim do ano passado, a gente vê a inflação espetando. Ela teve um crescimento muito forte ali em novembro e dezembro. E ela vinha ali abaixo do centro da meta, que o ano passado era 4,25%, e ela acabou esticando ali no fim do ano e acabou passando. Acabou baixando em 4,31%. Muito próximo, na verdade, do centro da meta, nada com muita preocupação, mas acabou esticando. Então o Banco Central está falando que está confortável a inflação. A inflação, na verdade, ela teve concentrada muito no segmento de carnes. Então você teve aquele choque que aconteceu no ano passado lá na China, que teve aquela febre suína que matou muito pouco. Lá na China, ele criou uma escassez, uma falta mundial de proteínas. E o preço da proteína no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, por exemplo, em dezembro a carne chegou a subir 18%. Uma coisa absurda. Mas o papel do Banco Central na hora de combater a inflação não é combater a inflação de carne, é combater a inflação disseminada no índice. Não parece ser o caso. Outra coisa que acontece é que a gente olha o dado de janeiro, logo ainda em dezembro, o preço do boi gordo, o preço do boi gordo já estava caindo. Então a gente falou aqui em vídeos passados. Bom, isso deve se refletir no consumidor final. E a hora que a gente olha o dado de janeiro da inflação, que saiu hoje, hoje a gente está gravando aqui na sexta-feira, hoje a gente vê uma inflação muito baixa, na verdade. Então a inflação está 0,21% em janeiro de 2020. Esse é o menor valor desde o plano real. O que contribuiu para essa inflação baixa? Muito disso veio por causa de carnes. As carnes caíram durante esse período, caíram 4%. Não caíram tanto quanto subiram ainda. Então ainda continua, o nível continua alto em relação a antes de novembro, por exemplo, quando teve aquela subida. Mas ainda já teve um movimento de queda forte e isso está contribuindo para segurar a inflação. O que mais a gente pode ver nesse comunicado do Banco Central? O mais importante é ter uma coisa nova lá. O Banco Central disse claramente que acabou. Parar de cortar juros daqui para frente. Então o juros deve ficar nesse patamar, tudo mais constante, se nada de uma loucura acontecer no mundo, no Brasil, ele deve ficar nesse patamar aí durante, pelo menos até o fim do ano. Não vai ter mais cortes. O Banco Central já tinha dito no ano passado que poderia ter um corte ou outro no começo do ano e depois pararia. E agora, de fato, diz claramente que parou. As palavras do Banco Central é interrupção do processo de flexibilização monetária. Ou seja, vai parar de ter queda de taxa de juros. Então a taxa de juros deve continuar nesse patamar, eu diria, até o fim do ano. Acho que a expectativa de mercado é que fique assim até o fim do ano. Mas depois deve voltar a subir. Ninguém sabe direito quando ainda, mas deve voltar a subir. Por que deve voltar a subir? Porque o Banco Central disse que a política monetária está estimulativa. O que é que a política monetária é estimulativa? Ela está abaixo do nível de longo prazo dela. Por quê? Porque a economia continua fraca, continua abaixo do que seria o nível normal dela. Você tem muito desemprego, muita capacidade ociosa. Então ela tende a se recuperar ao longo do tempo e ela está abaixo ainda. Então por isso que a política monetária está estimulativa, está tentando estimular a economia. Sem ter tanto impacto na inflação, que é o que é o principal, o principal meta do Banco Central é acertar a inflação no caso. Então ela deve voltar a subir, a gente não sabe direito quando ainda. A gente deve ter mais informações na ata do Banco Central que vai sair na semana que vem lá. Eles detalham a decisão que foi tomada e a gente comenta na próxima semana se tiver alguma coisa diferente lá. Outra coisa importante que o Banco Central disse é que daqui pra frente vai ter cautela. Então vai parar o processo e diz novamente, fala novamente em cautela. Duas coisas importantes. A política monetária tem defasagens. Então pode ser que o que começou a cair, o que começou a flexibilizar lá em 2019, vai impactar a inflação em 2020. A gente não sabe direito como. Então por isso que ele está falando em cautela. Porque pode puxar a inflação pra cima. Outra coisa que tem importante na economia brasileira, a gente já comentou em outros vídeos aqui, teve uma mudança no mercado de crédito recente. Tem muito mais do que a gente chama de crédito livre e menos crédito direcionado. Crédito direcionado é crédito que é fortemente subsidiado e cujas taxas são controladas pelo governo. E crédito livre não. Então o crédito livre tende a ser muito mais afetado por mudanças na Selic, que isso aqui é o que o Banco Central faz, do que o crédito direcionado. Com o aumento do tamanho do crédito livre, a potência da política monetária aumenta. Então pode ser que tenha impacto na inflação, porque a gente não sabe direito ainda. Então por isso que o Banco Central também está falando em cautela. O que mais a gente pode falar é sobre a taxa de juros. Outra coisa importante que a queda dos juros traz, além de estimular a economia, é diminuir a conta de juros que o governo paga. Que no fim somos nós que pagamos via imposto. A taxa de juros no Brasil durante muito tempo foi bem alta. E isso fez com que a gente tinha que pagar muito juros em cima de dívida pública. Com a queda na taxa de juros, cai o custo da dívida pública. Você tem que pagar para os credores da dívida pública. Então, se há um estudo do Ministério da Economia recentemente, eles estimam que vão economizar 400 bilhões até o fim de 2022 com pagamento de juros. Isso é metade do que se espera economizar com a reforma da Previdência, só que em 10 anos. Então, dá para ver como isso é substancial. E a reforma da Previdência, com certeza, teve uma importância nisso. Porque com a reforma da Previdência, o perfil da dívida brasileira no longo prazo ficou menos arriscado. Então, os credores agora demandam menos juros para continuar emprestando dinheiro para o Brasil. Com isso, você consegue pagar menos juros no fim das contas. Lógico, a reforma da Previdência não foi a única responsável por isso. Porque a economia está fraca e com isso o Banco Central também consegue baixar o juros abaixo no nível de longo prazo. Mas não dá para negar que a reforma teve um impacto. Especialmente porque o Banco Central só começou a fazer esse novo ciclo de queda na taxa de juros depois que a reforma da Previdência estava bem encaminhada. A gente publicou um texto recentemente sobre isso e eu recomendo estar aqui na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Dá uma olhada também lá no nosso canal www.porque.com.br Lá tem bastante conteúdo. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço!